Floney Mario, não sou Zagallo Ela não é Mia, mas quer piroca Que engraçado, são esses otários Quanto mais eu corda, mais que ele se enforca Fique rico ou então se mate No fim do arco-íris, há uma rua escura Com esse som, quando eu cheque mate Eu sou o melhor do ano, indicado ao pus Caso passei subiu e você percebeu Minha contratação, valeu, visou teu clube Negão matado, eu sou Romelo Na pré-temporada, sou melhor que o Debrun E ódio, eu chego com os alvoroços E você viceco, toma pedalada Eu não sou Maguair, mesmo assim, sou grosso Pode me chamar, não sou fatiada Só nela e na branca, igual Maradona Teu facente é ruim, tu nem me cimela Digo, amor, te ganhei euro Nessa maratona, raio do Super Bowl Me chame Tom Brady, só sinto é rap E eu me destaco sobre dinheiro Eu não me corrompo Minha cimação, inalcançável Sou mais bonito que o atento compo Após o veito a minuto, o que tu vai fazer? Olhou pro banco, viu que eu sou Romário Me escalou para o time, eu resolvi E você ficou lá com cara de otário Maior em game, maior que o inabalável Já fizemos mais gol que o MSN E você me vencer Uma cópia barata Enquanto de fato, nós manda no game As pretas no topo, até te causa ódio Posso tudo e quebro tua banca Meu lugar de fala é em cima do pódio Eu sou brasileiro, me chame de branca Camisa 10, não olha pra foto Próximo 21, isso é um fato Enquanto discutem quem ela aborta Muitos não tem comida no prato, é trágico E ela aceita em mim, mas que as maria chuchu Se entra na reta, você tá fofo Vou voltar de longe do Roberto Carlos É só pancadão, é só golaço Drupando em beats, quero salvar vidas Não pique doutor, não pique por isso Algo mais pra frente, tipo o bro MC Olha só o menor, deu casal pra mama Olha só o menor, futuro promessou Olha só o menor, pique imperador Mas tá portando o gol, mas o G matador É um frenesi, todo mundo louco E vocês vão ver gritar, mas depois de rouco Esse é o gols 90 contra o teu time Pode ficar putinho, pode chorar real Vai ser sempre eu, então não subestime Matador em campo, matador de flow Nesse rio de merda que o bro citou Tem que dar abraçada no pique, se ela Tem que fazer gol como o Ronaldão Se esfrega em mim, tipo lambada do gênio Eu sou o melhor desse milênio The best solo que ganharam os prêmios Tão desesperado, sem revelação Assumir de fato a primeira posição Muito com alvoroço na sua marcação Pra vocês mais uma apresentação 11% atualizadão Vai Tchau 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 Tchau